E no vídeo de hoje, venho compartilhar com vocês minhas primeiras impressões com a base Serum da linha Fuse Molde de Ruby Rose. Base Serum que conta com a FPS 20, além de prometer cobertura leve. E não só isso, é uma base que diz que conta com extrato de orquídea e vitamina E. Bem, há não muito tempo atrás, a gente conferiu que Ruby Rose lançou a base líquida, fluida, também da linha Fuse Molde. Base que promete efeito natural, cobertura leve, tem ácido hialurônico, uma ótima cobertura, fica linda na pele, inclusive, só tive um probleminha que eu já compartilhei com vocês com relação à resistência. E essa versão da marca tem uma textura um pouco diferente, tem uma textura um pouco mais cremosa. E o grande diferencial que eu já percebo de primeira é que ela conta com FPS diferente da fluida, além de ter um extrato diferente, extrato de orquídea e vitamina E. Embalagem de bisnaguinha conta com 25ml de produto, já adianta aqui um comparativo para vocês conferirem aqui entre a fluida e a serum. A fluida conta com 25g. Interessante, né, essa diferença, porque assim, a fluida seria ML. Essa aqui é serum, tem uma textura mais grossinha, poderia ser gramas. Essa daqui minha irmã comprou para mim. Ela encontrou na loja, ela sabia que eu estava caça e pagou R$19,00 nessa base, que vem dizendo para agitar bem antes, assim como a base fluida. E na cartela de cores da base serum, ela conta com 12 opções de cores. A cor que eu tenho aqui é MC50. Mantive a cor da base fluida, tá? Já adianto para vocês que, pelo que eu vi por aqui, percebi que tem uma leve diferença entre a MC50 da serum e a MC50 da fluida. A versão serum parece que tem um fundo levemente rosado, sabe? Um pouquinho mais neutro. Já a versão fluida, ela tem uma pigmentação um pouco mais, diria, alaranjada, sabe? Segundo a Ruby Rose, a base serum Fuse Molde possui cobertura leve e acabamento mate. É ideal para disfarçar imperfeições, uniformiza o som da pele, deixando um aspecto natural e contém FPS 20, auxiliando na proteção contra raios UV. Sobre o extrato de orquídea para pele, vamos conferir aqui. Isso é usado na indústria cosmética como técnica de rejuvenescimento com o objetivo de melhorar o aspecto da pele, reduzir manchas e uniformizar a pigmentação. A flor tem a substância mucelagem com alto poder de retenção de água. Por isso, é usada na fórmula de hidratantes corporais e faciais. Então, ativo de skincare com muitos benefícios também nesse produto. Bem, minha pele já está hidratada. Sei que muitos de vocês preferem o teste da base com a pele já hidratada, então já adiantei. Gente, ignorem a minha voz. Estou falando pelo nariz, estou um pouco resfriada. E aí, está nessa alteração de voz aí, mas enfim, resenha vai seguir. O hidratante que eu usei, esse tradicional aqui da Nivea, nutritivo na verdade, uma ótima opção como pré-make, sempre funcionou super bem comigo. Escolhi ele para usar no teste de base, porque ele não altera tanto a questão ali do vício, do aspecto brilhoso de hidratação, que possa vir a alterar o acabamento mate que a base promete, tá? Então, vamos lá finalmente para o teste. Já agitei, tá? Vamos ver a textura, ó, uma textura cremosa, bem cremosa. Esponjinha para começar, vocês sabem que eu prefiro. Acho que eu apliquei até a base demais, hein? Já adianto que chocada estou com a textura cremosa, porém, dá para perceber um diferencial ali na espalhabilidade. Tem uma textura muito gostosinha e agradável, que espalha e uniformiza rápido. Realmente, ela tem uma leve diferença para a MC50 da fluida, que, como eu disse para vocês, e pelo que eu percebi, esse daqui tem uma pegada mais para o neutro. Bem, resultado da base aplicada, acho que vocês já conseguem conferir aí com relação à pigmentação. Comparado à pigmentação quando transferida para a pele, eu percebo que ela deu uma escurecida, tá? A espalhabilidade dela é muito boa. O que me surpreende é que ela tem uma textura bem encorpadinha quando sai ali do produto. E quando vai aplicando, dando batidinha, espalhando, a pele vai recebendo a base, surpreendentemente, parece que é um produto de textura muito leve. De cobertura, inclusive, leve. Fato esse que a gente vê também na cobertura. Assim como a marca informa, que tem uma cobertura mais natural, leve, cobertura leve. Diante da textura, eu não esperava ter essa cobertura, assim, realmente leve. Ela é uma base que uniformiza, mas com muita naturalidade, de fato. A fluida me parece ter mais cobertura, por incrível que pareça. Eu estou meio que condicionada já a ver uma base de textura muito encorpada, achar que vai dar muita cobertura. E a questão do acabamento também é muito visível, que ela realmente tem um acabamento mate. A versão líquida, a versão fluida da Ruby Rose, assim que a gente aplica, percebe-se um certo vício, assim, é mais mate. Gente, olha o toque. A pele está fresca. Vocês viram que eu apliquei um pouquinho mais durante a aplicação, por cima da base que já estava aplicada. E deu a perceber, né, que ela tem uma pigmentação um pouquinho mais clara quando aplicada. Deixa eu aplicar só mais uma camada aqui, para ver como que ela vai aceitar. Porque ela diz, inclusive, que aceita a camada, né? Parece que vai dar uma cobertura, assim, bem pesada. E não, quando ela seca, ela dá uma adaptada e, meu Deus, fica bem natural. Ela aceitou a camada, né? Ela realmente dá uma escurecida no tom. Com relação às linhas, eu acho que vai dar uma marcada. Acho não, já estou vendo aqui que ela dá uma marcadinha. Olha, eu tenho linhas de 17 anos, absolutamente normal. Não chega a evidenciar muito, mas como ela tem acabamento mate, ela não está muito legal nessa região, não. Parece que está acumulando base sequinha nessa região. É. Não está com aspecto bonito, se comparado à fluida. Parece que ela secou. E dá para ver perfeitamente o pigmento da base, sabe? Vamos aqui para o outro lado. Aplicar com pincel. Olha a textura dela, bem encorpada, né? Gente, é muito pigmentada de início. Olha só, não parece que vai ser um rebocão? Que doideira essa base. Dá batidinhas assim, ó. Cara de reboco. Olha só. Com o pincel, ela não adere tão bem. Olha no bolso. Olha, estou espalhando, espalhando. Polindo. E fica meio machado. Com esponjinha, a espalibilidade foi muito melhor. É um seca que dá para ver a texturinha da pele. E olha que eu hidratei antes. Então, é aquela base que você precisa dar uma finalizadinha com a esponjinha, tá? E com o pincel, comigo aqui, não funcionou. E olha que eu usei pincel da Bonita, né? Da Ruby Rose. Não acumula, mas também não cobre tão bem. A ponto de ficar bonito na questão de linhas. Tá marcando e dá para ver perfeitamente a textura. Sabe o que lembra? Agora, consegui definir um pouco melhor aqui na minha mente. Parece que eu taquei pó. Muito pó na pele. Pó compacto. E aí, tá com essa texturinha seca de pó por cima. É esse aspecto que eu estou percebendo aqui na minha pele. Tá com aspecto mate, bem seco. Mate com a pegada de pó. E que dá uma textura na pele. Textura do produto, ó. Bem evidente. E assim, já adianto para vocês que quando eu testei a líquida pela primeira vez. A fluida. Fiquei muito mais feliz com o acabamento, assim, de cara, sabe? Cobertura, acabamento, viço. Ficou muito mais bonito. Foi ruim de uniformizar. É uma base que eu diria que dá para aplicar melhor só com esponjinha, tá? Aqui o negócio foi sinistro. Não ficou bonita na minha pele, não. Tá com aspecto meio manchado. Ó, no buço. Aqui na olheira já. Tá parecendo aquela cara que passou o dia inteiro com essa maquiagem, sabe? Agora tá indo embora. Tá meio seca demais. Vamos lá testar a transferência. Acho que já deu tempo de secar. Ó, não gruda nada, nada, nada. Ficou muito seco. Sujeirinha de nada. Muito leve. Acho que não vai nem... Tem nem como dizer. Não transfere. Que pelo menos não transferiu. Vamos aqui com o pincel. Com o pincel acho que deu uma leve grudada aqui. Parte do nariz transferiu só um pouco. Nada muito extraordinário. Vou aplicar uma bruma. Essa aqui é da Eudora. Tô seguindo o pedido de muitas de vocês que têm comentado nos vídeos de base. Pra passar a fazer os testes com bruma ao invés de água. Talvez ela deixe mais bonita a base, né? Se ela não derreter. Vamos lá pra prova. Vou passar o dedo aqui. Aqui acho que deu uma... Pequena manchada, ó. Tô passando de leve, tá? Sem esfregar. Pra ver quanto... Ela não promete ser a prova d'água. Prova de nada, tá? Eu que estou fazendo por conta dos testes que já rolam no YouTube. A gente sempre testa dessa forma. Ó, sai a pigmentação. Confesso que eu esperava. Diante do que eu tava vendo a atuação dela de texturinha de pó. Assim como se fosse pigmento. Saindo, sabe? Não me arriscaria a usar essa base. Eu, Rita. É uma base que eu percebi que realmente ela é natural. Tem um conforto muito agradável. Ela é fresca, leve. Muito diferente de quando a gente vê a textura da base em si saindo ali, né? Muito pigmentada. Segue bem como ela promete. De cobertura um pouco mais leve. Uma naturalidade. Em contrapartida, com relação a esse acabamento mais dela. Eu achei até demais. Proporciona textura de pó. Como se tivesse aplicado muito pó na pele. E fato esse que eu não achei tão legal. Porque até a pigmentação em si parece que é uma tintura. Ela sobressai. Fica aquela coisa seca sobressaindo na pele. E aí passa a impressão de que tá com uma... Meio que meio cansada, né? Meio que mais envelhecida. Além de perceber que ela não acumulou, tá? A textura dela, apesar de cremosinha. Normalmente eu percebo que as cremoses acumulam ou marcam um pouco mais a pele. Essa daqui não acumulou. Porém, deu uma marcadinha aqui nas minhas linhas. Tá bem evidenciada. Tá um pouco envelhecida. Parece que a texturinha... Parece que a textura deu uma envelhecida. Vou remover essa make. Essa base, na verdade. Cada lado do rosto, eu vou aplicar uma base. A versão fluida de um lado e a versão serum do outro. Até pra vocês verem com relação à cor. Porque as duas são a mesma cor. Vou aplicar o hidratante aqui novamente. E aqui a gente vai avaliar mais a performance de cobertura e aspecto na pele, tá? Diante do que eu tô vendo com a versão serum. E nisso aqui é o teste. Também MC50. Ó, é líquido, é líquido. Assim como a marca informa, tá? Esponjinha aqui, esse lado mais limpo. Ó, sinto que ela é um pouquinho mais amarelada, tá? Do que a versão serum. Mas preciso já adiantar que assim... Ela tem uma pegada de cobertura um pouquinho mais uniforme. Tem mais cobertura. Ela tem um viço muito bonito. Olha como ela deixa a pele com uma pegada... Cobertura bonita, sabe? Mesmo a cor não sendo das mais favoráveis. Mas ainda assim, percebe-se que ela proporciona uma cobertura bem bonita. Ótima espalhabilidade. Cobertura muito bonita. Dá uma camuflada um pouquinho a mais até aqui na minha pintinha onde eu falei pra vocês. Sendo, de fato, uma base mais hidratante. Muito diferente da versão serum, que tem uma pegada bem mate. A cobertura dela é mais bonita no quesito ali de cobrir um pouco mais. Sendo que com hidratação. O meu tom de pele é exatamente essa cor que a cartela informa. Se baseando na castanha 20, que é a cor que eu já usava anteriormente. Sendo que, na minha opinião, essa cor tem uma pigmentação um pouco mais amarelada. Às vezes parece até um pouco alaranjada. Mas ainda assim dá pra usar. Eu acho que ela fica bonita ali. A gente equilibrando, ou seja, com contorno, com blush. Fica uniforme. Não acho que ela evidencie as linhas. Ela só acumula um pouco mais, ó, do que a outra. Dá pra ver também acumulada aqui. Transfere um pouco mais também. Mas, na minha opinião, é uma base que fica bonita na pele. A proposta da serum é diferente. É de uma pegada mate. Um pouco mais natural. Mas eu achei que, assim, faltou beleza nessa base. Assim como eu acho que, na minha opinião, essa versão líquida, ela teria que ser um pouco mais resistente. Todas as vezes que eu usei, eu não achei que ela resistiu tão bem, não. E talvez mexia um pouco na cartela de cores pra ser um pouco menos amarelada. Vou mostrar aqui pra vocês de novo. Agora, lado a lado. Vocês vão perceber melhor. Olha a textura que bonita, gente. Textura cremosa. Parece que é pesada. Mas, quando espalha, espalha, ó, com tranquilidade. Parece que é muito pigmentada. Mas, aí, ela se adapta ao tom. Fica um pouco mais natural. Não fica pesada. Uma base refrescante. Pelo menos foi o que eu senti. Ó, percebo a diferença de cor. É a mesma tonalidade. Com a esponjinha, eu achei uma beleza pra espalhar. Muito boa. Diferente do que eu achei com o pincel. Enquanto a base seca, eu vou fazendo uma make basiquinha aqui com vocês. Usando a nova paletinha também. Mysterious Planet. Eu gravei a maquiagem com essa paleta assim que ela foi lançada. Mas, eu perdi. Porque o vídeo ficou totalmente sem áudio. Aí, eu fiquei embulada. Deixei passar um tempo. E tô de volta aqui com ela. Essa paleta é muito bonitinha, né? Ela toda pegada no planeta ali e tal. Ela conta com sombra metálica, sombra mate e glitter cream. A pegada de glitter cremoso. Que o dedo afunda um pouquinho. Pega uma textura, olha. Mega pigmentada. As sombras são tudo. Tem uma outra aqui que é bem purpurina. Ela transfere mais textura de purpurina. Essa daqui, ó. Essa aqui, ó. Linda. Tem as sombras mate. Que são super pigmentadas também, na minha opinião. Vou mostrar aqui pra vocês duas opções. Ó. O foco desse vídeo de hoje tá na base, né? Mas, é uma paleta assim. Que eu gostei da pigmentação, da transferência. Ela tem cintilante também, que tem uma textura bem aveludadinha. Que transfere fácil. Pigmenta bem. Olha esse cintilante aqui, que lindo. Um cintilante. É ovo ou marsala? Acho que é marsala. Ó. Ela tem essas cores assim, mas a pegada dela, na minha opinião, é mais clássica. Ela tem uns marronzinhos, uns beige. Tons assim, mais alaranjados. Eu vejo assim como uma paleta muito coringa. Clássica. Bem básica. Com uma mescla bem interessante. De cintilante, opacos. E essa pegada de brilho. Fazer uma make basiquinha. Pra vocês verem a potência. Apesar de que eu tô até sem corretivo. Gente, acho que deu uma secada boa aqui. Pra vocês verem a diferença. A mate deixa a pele mais manchada. Marca mais. Não cobre tão bem. Nossa, marca muito. Na minha pele, infelizmente, não rolou. Ó. Aqui é mate. E aqui é fluida. A fluida tá muito mais bonita na pele. Ó. Fora que marcou a textura da minha pele. Não sei se vocês estão observando. Aqui, ó. Tá mais marcada. A fluida se sai um pouco melhor. Só levando em consideração essa questão da resistência. Pelo menos nas versões que eu utilizei. Eu posso falar por todo mundo. Mas comigo, ela não resiste à água, tá? Eu vou usar a maquiagem. Pegar esse begezinho aqui. Que é o Meteoro. E eu tô até sem corretivo, tá? Acho que não vai nem pigmentar tão bem aqui. Na pele desse jeito. Não. Pigmentou, ó. Imagina se estivesse com corretivo, hein? Ia pigmentar mais ainda. O bom de aplicar assim. Só tá mesmo com a base. Ó. Suavezinho. Vou pegar o terracota. Esse aqui mais alaranjado. Com o mesmo pincel. Vou aplicar aqui, ó. Por dentro desse que a gente esfumou. Dá uma esfarelada. Mas olha como pigmenta. Meu Deus. Vou pegar o pincelzinho limpinho aqui. E dar uma esfumada nessa bordinha. Ficou uma pegada bem alaranjada, né? Só na bordinha mesmo. E até o pincel errado. Pegar um pincelzinho maior aqui. Só pra tirar a marcação. Agora vou aplicar. Aplicar esse marrom assim, Mars. Em toda a pálpebra móvel. Tentar usar ao máximo esses tonzinhos aqui. Aplicar aqui no canto interno. Pra unir toda a pálpebra móvel. Marrom domina nessa palhetinha aqui. Vou tentar usar um cintilante. Deixa eu ver se esse não fica legal não. Tentar usar o Júpiter. Nossa, o Júpiter. Esse aqui, ó. Não sei se vai ficar legal. Mas vamos tentar. Olha. Tem um fundo de cintilância meio esverdeada. Esverdeada. Diferente aqui. Ele parece mais branquinho, meio amarelado. Esfumado aqui que já saiu da borda. Muito pigmentado. E cintilante. Até avancei. Avancei, horrores. Como é pigmentado, gente. Meu Deus. Espero que esteja de bom. Mas por cima dele, eu vou usar o Glitter Cream. Nessa cor aqui, ó. Bem borbulinado. Tá transferindo? Hum. Transferiu. Só usei aquele outro pra dar um fundo mais clarinho. E esse aqui é um pouco mais brilhante. Não sei se tá dando certo. Mas eu acho que a purpurina sobressaiu por cima do primeiro cintilante. Mas sei que tá bonito. Gostei. Acho que eu pesei um pouquinho na pálpebra. Vou aplicar até o Planet Ghost. Aqui no canto externo. Esse aqui. Dá um toquezinho mais escuro aqui. Uma pegada mais festa. Dar uma esfumada. Essa mesma sombra eu vou aplicar aqui rente a raiz dos cílios inferiores. Pegar um pouquinho do laranjinha também. Vou pegar o Zero Gravity. Vou depositar aqui, ó. No cantinho interno. Pra dar um pontinho de luz. Ele parece um cintilante meio rosê, né? Aqui abaixo da sobrancelha. Tá um pontinho de luz. Assim como foi no cantinho da lágrima. Vou aplicar uma máscara aqui pra cílios. Tem olhos prontos com a máscara. Hoje o negócio tá ficando meio complicado aqui. Esse glitter eu achei muito bonito de início. Textura cremosa. Dá pra sentir a textura do glitter. Depende do que eu tô percebendo. Que ele é aquele glitter que a gente deposita. Mas ele vai caindo. A textura dele é um pouquinho mais grossa. Até aqui na superfície. Dá pra vocês verem aqui, ó. Dá pra ver esfarelando um pouco. E caiu um bocado por aqui pela blusa. As sombras, na minha opinião, são bem pigmentadas. Esfumam bem. Transfere a pigmentação muito bem também pra pele. Só esse glitter cremoso aqui. Que eu não tinha testado na primeira vez que eu usei. Na maquiagem. E agora eu resolvi arriscar. Então eu senti que ele é um pouquinho problemático pra fixar. Vou usar essa palheta também no rosto. Vou pegar aqui. Deixa eu ver. Esse marrom aqui. Que é o Mars. Ele é um marrom um pouquinho mais frio. E eu acho que vai combinar com o tol da minha pele. Vai dar pra fazer um contorninho com ele. Só pra entregar um pouquinho de cor nessa pele. Ele fica até um pouco alaranjado, né? Mas dá pra usar. Ficou com fundo mais coral pra alaranjado. Mas acho que deu pra fazer, né? Deixa eu mostrar com um pouquinho desse Planet Ghost. Que é um marrom um pouco mais fechado. Não sei se vai dar certo, né? Vamos tentar. É mais escuro. Mas equilibrando os dois. Acho que dá pra usar, né? Ó. Vamos fazer o blush agora. Tô aqui com... Vamos fazer o blush agora. Tô aqui com o Check to Check. O blush líquido da Ruby Rose. Diz que tem efeito avelodado. Textura leve. Esse aqui, ó. Com a bisnaguinha. Eu tenho duas cores. Tem o Sweet Peach. E o Strawberry Pie. Um é mais alaranjadinho. E o outro é um pouco mais pro rosa queimado. Textura cremosa. Comprei essas duas cores. E foi super barato. Ó. Esse aqui é um rosinha. Mais clarinho. Um rosinha frio. Deixa eu ver o outro. Acho que vai ficar mais bonito. Até por conta dessa maquiagem. Em pigmentado. E agora? Ó. Essas duas cores aqui. Vou pegar um pouquinho de cada. E aplicar em cada lado. Vou pegar esse outro pincel aqui também. O A29. Só que não tá sujo. Vou usar uns poucos. Vou pegar aqui do aplicador mesmo. Esse é o mais clarinho. Esse é o Sweet Peach. Nem apareceu direito. Acho que o outro vai ficar mais bonito. Com certeza. Muito pigmentado. Gente, esse pincel é super universal, né? É cremoso. É em pó. É ótimo de esfumar todos. Que diferença que a pele tá desse lado. Com a base mate. Do outro lado tá bem melhor. Gostei desse mais escuro aqui. Que na hora. Eu achei que não fosse ficar tão legal. Mas combinou com melhor. Esfumou melhor também. No tom da minha pele. Eu acho que dá pra usar até como batom, tá? Porque eles são bem pigmentados. Gente, é surreal a diferença. Principalmente na área da olheira. Desse lado aqui que tá com a base mate. E esse que tá com a base cero. Aqui tá muito mais desgastada a minha olheira. Esfuma fácil. Não deixa marcado. E olha, fica bem bonito. Vou usar agora esse aqui. Mesmo pincelzinho. Ó. Funcionou, né? Hum. Ficou... Quase marcou. Usando a palhetinha pra tudo. Porque somos dessa, né? Aqui no lábio. E hoje eu vou aplicar um glossinho. Da Better Choice. Precisando hidratar essa boca. Ficar lindo, naturalzinho. Os olhos já estão tchan. E a boca a gente bota nessa pegada mais rosinha. Ó. Funcionou como iluminador e como contorno. Mas então, ó. Área dos olhos, contorno e iluminador. Com essa palhetinha que funcionou super bem. Bem, então nesse testando de hoje. Esse é o resultado que nós temos da maquiagem. Eu ia focar só na base. Mas achei que merecia a gente testar essa palhetinha aqui lindinha. Mas os blushes que são novidades ainda não tinham aparecido aqui no canal. Na minha opinião, a base fluida deixa o acabamento, cobertura muito mais bonita do que a base cero. Base cero realmente marca mais muito seca. Comigo, ainda acho que a fluida fica mais bonita na pele. Só esse detalhe que eu tô falando durante todo o vídeo, né? Comigo não resistiu muito bem. Essa palhetinha, na minha opinião, funcionou super bem. Uma pegada clássica. Coringaça no marrom, no bege. Mas no geral, gostei. São pigmentados, esfumam fácil. As cintilantes são bem interessantes. Que você olha na palhetinha. Elas têm uma mescla ali meio holográfica. Você vê de uma cor. Quando você aplica, ela consegue atingir outros fundos de tom na cintilância. Achei muito pigmentadas e bonitas. E esse foi o resultado da nossa make de hoje. Usando o produto da Ruby Rose. Algumas novidades que ainda não tinham aparecido por aqui. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse testando de hoje aqui. Se vocês acharam realmente diferença. Seja na textura, acabamento. Ou se foi doideira na minha cabeça. Se você tem uma das duas. Ou tem as duas. Relata aqui pra mim sua experiência. Que vai ajudar bastante quem está pesquisando. Espero muito que vocês tenham gostado desse testando de hoje. Não se esqueça de deixar aqui seu like. Pra eu saber. Se inscrever no canal. Pra eu ficar por dentro dos últimos vídeos. E a gente se encontra no próximo. Um grande beijo. Fique com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.